O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente da favela do Justino, que é Brada Forte, estamos aqui na Rua da Bica, próximo aqui do Morro do Urubu, dá um gás, olha só, o que aconteceu, chuva forte, houve um deslizamento aqui na Rua da Bica, olha só meu irmão, vai vir mais, hein, olha aqui, desbarrancou aqui, a rua está cedendo, né, porque olha aqui, está encurtando a Rua da Bica, fica enxurrada aqui, a chuva está derretendo tudo aqui, na favela, e olha só como ficou a situação da Rua da Bica, e tem mais árvore para escorregar lá, olha a quantidade de árvore que tem para escorregar aqui na Rua da Bica, por enquanto está dando para passar um carro, mas se continuar a chuva e deslizar mais aqui, o negócio vai ficar doido, hein, olha só. Então, vamos lá, vamos lá.